O canabidiol poderá ser produzido e vendido no Brasil a partir da nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. O medicamento é feito de um substrato da maconha e ajuda no tratamento de doenças neurológicas especialmente, mas a planta não poderá ser cultivada. Esse cultivo não foi liberado no nosso país. Vamos ver na reportagem, na sequência nós vamos conversar com o doutor Carlos Miranda, que é médico neurologista, já está aqui com a gente para explicar quais são as utilizações autorizadas e especialmente as que dão mais resultado através do uso das substâncias derivadas do canabidiol. Portadora de microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia, Maria Fernanda, de 4 anos, usou o canabidiol pela primeira vez ano passado. Os efeitos do medicamento à base da folha da maconha surpreenderam a família. Quando ela passou a tomar o canabidiol, as crises caíram de 17 crises por dia para uma média de 3, 2 por dia. Inclusive, a paralisia cerebral dela não teve mais aquelas dores que sentia antigamente. O medicamento importado dos Estados Unidos é fornecido pelo SUS por imposição de uma ordem judicial. A burocracia atrapalha o recebimento. O canabidiol de Maria Fernanda acabou há 3 meses. É principal para a saúde dela. E para a gente também, que a gente já fica preocupado, porque é uma coisa difícil da gente conseguir. E quando custa assim, a gente já fica preocupado com as crises dela. O tratamento não é barato. Um frasco do canabidiol que mostramos no início da reportagem custa, em média, mil reais. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de liberar a produção de medicamentos à base da planta cannabis é comemorada por quem busca alternativas para conviver melhor com problemas do sistema nervoso central. A medicação utiliza canabidioides extraídos da erva cannabis na composição. Os principais são CBD e THC, substâncias que provocam os mais conhecidos efeitos do consumo da maconha, uma droga considerada ilegal no Brasil. Esses medicamentos à base da maconha, eles são extremamente eficazes e têm um efeito colateral muito baixo, que é o que geralmente a gente não consegue encontrar nos medicamentos que a gente considera de psicoativos. Todo medicamento que é utilizado no sistema nervoso central e que altera a função do sistema nervoso central, nós chamamos de psicoativos. O canabidiol, por exemplo, ele é um psicoativo. No entanto, ele causa poucos efeitos colaterais. O regramento, que começa a valer em 2020, mantém proibido o plantio da maconha, mesmo que para fins medicinais. O substrato do canabidiol terá de ser importado pelos fabricantes. A indústria vai precisar importar esses insumos, o que vai encarecer. É ruim porque o nosso Brasil, ele tem a potencialidade muito grande para ter a produção dessas plantas. Como quem causa o efeito recreativo é o THC e esses medicamentos geralmente não têm ou têm uma quantidade muito baixa de THC, eles não podem ser utilizados para uso recreativo. Então, quanto a isso, a população pode ficar tranquila. Quem comprar esse tipo de medicamento para ter um uso recreativo, simplesmente vai gastar dinheiro e vai poder estar correndo risco de utilizar medicamentos sob prescrição médica de forma indevida. Aí, a explicação do farmacêutico. A gente continua essa conversa aqui no estúdio, agora com o médico neurologista Carlos Daniel Miranda Costa. Doutor Carlos, bom dia. Obrigada pela presença. Bom, as pessoas ficam numa euforia. Muita gente que tem problemas ou neurológicos e até psiquiátricos, porque já existe uma linha de investigação também para essa área, fica nessa expectativa para o uso das medicações à base da maconha, especialmente usando o canabidiol. Então, eu queria só explicar inicialmente para os nossos telespectadores como essas substâncias podem agir no corpo e quais são elas especialmente. Então, bom dia, Nádia. Quando a gente fala de canabinoides, a gente está falando, na realidade, de um grupo de substâncias que agem em um tipo de receptor no nosso organismo chamado de canabinoide, ou no sistema endocannabinoide, conhecido assim. Então, essas substâncias, na realidade, existem três tipos. Existem os canabinoides encontrados na planta, que são chamados de fitocannabinoides, os canabinoides que o nosso organismo produz, chamado de endocannabinoides, e existem aqueles que são produzidos de forma artificial, de forma sintética, né? Que são chamados canabinoides sintéticos. Os canabinoides, de forma geral, eles agem promovendo a modulação dos neurotransmissores que a gente tem no nosso organismo. E esses neurotransmissores têm participação em vários processos, como dor, memória, controle de movimentos, inflamação, daí o potencial terapêutico do uso dessas medicações. E aí a gente tem algumas indicações importantes, como a gente viu na reportagem, a paciente que tinha 17 crises convulsivas por dia, apenas três agora, duas, são registradas. E justamente essas crises epilépticas, né? Porque há uma interferência no sistema nervoso central, doutor Carlos, é que acaba tendo um benefício na utilização já comprovada desse tipo de medicação. Sim. A epilepsia é uma das indicações que hoje está mais bem documentada para o uso terapêutico dos canabinoides, né? Então o que seria a epilepsia? Seria na realidade uma doença caracterizada por crises epilépticas recorrentes. E o que são crises epilépticas? Na realidade são manifestações de uma hiperativação, de uma hiperestabilidade do sistema neuronal, dos neurônios, né? E aí os canabinoides agem como, nesse caso? Não agem diminuindo essa hiperestabilidade e assim prevenindo as crises epilépticas. É importante, no entanto, ressaltar que nem todos os canabinoides estão aprovados para uso em epilepsia, né? Na realidade, hoje em dia, o que existe mais evidência é para o uso do canabidiol, que é um dos fitocannabinoides existentes na cannabis. E tem resistência com relação à faixa etária? Ou pode ser prescrito tanto para crianças, adultos, jovens, idosos? Na realidade, no caso de epilepsia, os canabinoides não devem ser prescritos de forma rotineira, né? Porque o que se sabe hoje em dia é que eles são aprovados para uso principalmente em epilepsia refratária e principalmente em crianças que têm encefalopatia epiléptica, particularmente a chamada síndrome de Davé e a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, para aquela epilepsia comum, que responde bem à terapia convencional já estabelecida, não tem benefício para o uso do canabidiol. Então, basicamente, seria para a epilepsia que a gente chama de fármaco resistente ou droga resistente, aquela que não está respondendo às terapias convencionais já previamente estabelecidas. E tem bons resultados, né? E tem bons resultados. A gente tem também a esclerose múltipla, né? Que é outra doença neurológica que também está sendo beneficiado, os pacientes estão sendo beneficiados com a utilização dessa medicação, doutor. Isso. Já a esclerose múltipla é uma doença que a gente chama desmininizante, ou seja, em que um organismo começa a atacar a chamada bainha de mielina, tá certo? Provocando uma série de sintomas neurológicos. Sintomas motores, então, paresia, fraqueza de membros, alterações sensitivas. E uma das principais manifestações da esclerose múltipla é o que a gente chama de esparticidade, que é uma rigidez muscular muito pronunciada. Então, particularmente no caso da esclerose múltipla, o uso de canabinoides está indicado para o tratamento da esparticidade, mas também para o tratamento da dor neuropática associada com essa condição. Para os demais sintomas, ainda não existe benefício comprovado. Bom, de fato, doutor, essa autorização da Anvisa, ela vai trazer muitos benefícios para os pacientes do Brasil, que hoje muitos, como a gente viu aí, só se utilizam desses componentes a partir de uma autorização judicial comprando a medicação fora do país. Mas a partir de agora isso vai ser uma luz para muita gente, né, doutor? Com certeza. Tá bom, eu queria agradecer aqui ao doutor Carlos Daniel Miranda Costa, médico neurologista, que já faz esse estudo aqui também, no Piauí, acompanhando alguns casos da aplicação das medicações à base do canabidiol. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia.